O primeiro a se despedir da mesa foi Donizete Andrade. Ele foi de all-in de 340 mil fichas e recebeu o call de pandão no small. Donizete estava dominado com ase 7 contra a parte 7 do oponente e não encontrou ajuda no board. 2, valete 4, valete 10. A primeira eliminação aqui do Campeonato Paulista de Holden 500, que a Donizete cai na 9ª colocação. Pouco depois, foi a vez de Ligia Mansur, a única mulher da FT, foi eliminada em um cooler. No flop, rei 10 e 9. Ela se envolveu em all-in contra Marcos André, abrindo um sólido rei e 10. E para a tristeza dela, o oponente abriu par de 9 e um 7 no turn e um valete no river, selaram a queda. Marcos André com trinca, vamos ver a contagem. Acho que eliminou, viu? Parece que... Não, eliminou, com certeza. Acontece a eliminação aí da jogadora Ligia Mansur. Que parada, Gabriel. Paradão. Mas uma coisa... Mão defensável ali. Sim, uma coisa importante ressaltar nisso é comparando os ranges dela, na linha que ela adotou agora, comparando com o lead na outra, você vê como o topo do range dela, ela opta por dar check-raise. Check-raise all-in, que foi o que ela fez. A sétima posição ficou com o Henrique Onodera. Após um raise de 110 mil fichas de Munir no UTG, o call de Pandão. Ele foi all-in do botão de 540 mil fichas. Após o call de Munir e o fold de Pandão, Onodera abriu par de 6, bem atrás do par de ases de Munir. O board trouxe 3, valete, rei, 8 e dama, deixando 6 jogadores vivos na disputa. Henrique levou para casa o valor de 15 mil reais. O jogador aí que está na estrada há bastante tempo no pôquer de São Paulo, no pôquer brasileiro, internacional. O profissional Henrique Onodera está eliminado na sétima colocação, recebe o abraço. Reginaldo Pandão foi o próximo a dar adeus ao sonho de ser campeão da etapa. Com apenas 300 mil fichas, ele se envolveu em all-in pré-flop contra Munir, abrindo rei, valete contra rei e dama do oponente. O flop, as, valete, 8. Até trouxe uma boa notícia para o pandão, mas o turn 10 trouxe um straight para Munir e o River 2 decretou mais uma eliminação. Só isso é a sequência, né? Já fechou a escaleira. River, um, dois. A queda de Marcos Franja na quinta posição foi uma das mais emocionantes da mesa final. Após ao impre-flop, ele abriu as e 5, estando dominado pelo as e valete de Munir. O borde, 10, 5 e 6, colocou Marcos em vantagem. Um valete apareceu no turn, dando a liderança a Munir, mais um flush draw em ouros para Franja. Infelizmente para ele, o 3 no River era vermelho e de copas. E Marcos deu adeus ao torneio. Franja ficou com a premiação de 24 mil reais. Então, afinal de contas, o poker é isso aí. O poker é dinâmico, né? É disso que a gente gosta. A bolha do troféu ficou com o André Bilenk, que havia começado o dia como chip líder. Em alguém pré-flop, ele abriu par de 7 contra a ase 8 de Antônio Kina. O flop trouxe valete 9,5 com todas de paus, dando a Kina um flush draw no turn 10. Ele também ficou com a queda nas duas pontas, possuindo muitos outs para vencer a mão. Um desses outs, um ase, apareceu no River e Bilenk foi eliminado. O jogador André Bilenk na quarta colocação era difícil de segurar em Fabio Deuzebra. Muitos outs ali. A formação do Head Zap aconteceu com a queda de Marcos André na terceira posição. Em alguém pré-flop, ele abriu ase 6 contra a Rei 3 de Kina. O board trouxe dois pares para o Kina, com Rei e Valete 3. E o 5 no turno já deixou Marcos drawing dead, tendo que se contentar com o menor troféu. Está irremediavelmente eliminado Marcos André com 65 mil reais. Após começar o Head Zap com uma grande desvantagem em fichas, Munir conseguiu se recuperar e a liderança foi sendo trocada de mãos. Quando o Kina estava à frente, aconteceu a mão derradeira. Em ao intra-flop, Munir estava à frente com ase 2 de paus contra a Rei e 7 do Kina. E logo no flop, o torneio já estava praticamente decidido. A Diller virou 7-7-5 para a tristeza da torcida de Munir, que acompanhava a final. Outro 5 selou a disputa e deu o título para a Kina. Antônio Kina é o grande campeão da segunda etapa do CPH. O nome que já marca a presença nos panos há muito tempo. Foi um fio de bem difícil. Mesa final bem difícil também. Mostra para ele aí o Leandro Bram entregando o troféu para o grande campeão dessa etapa. Já sabe onde vai colocar o troféu lá na sua casa? Algum lugar especial? Junto com os outros. O Compassionate. E aí 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 Obrigado.